Para termos recursos internos, inclusive autoconfiança e sabedoria para lidar bem com as situações, vencer nossos medos, dissipar ilusões, é extremamente importante compreender e aceitar que tudo é transitório, mutável, cíclico. Uma situação desagradável é transitória. Caso ocorra aquilo que nós tememos, ou já esteja ocorrendo, também terá começo, meio e fim. Mesmo que tudo dê errado, será passageiro. Até o resto da vida durará apenas alguns anos. Mas uma situação agradável também é transitória. Caso ocorra aquilo que nós queremos, ou já tenha ocorrido, poderá nos dar uma grande alegria por certo tempo, mas logo vamos nos habituar e vamos voltar a pensar e nos sentirmos como antes. Vamos retornar ao nosso padrão emocional e de pensamento e ação. E mesmo que tudo dê certo, será passageiro, também terá começo, meio e fim. E se porventura não acontecer aquilo que nós queremos, ou quando aquilo que nós temos e gostamos terminar, isso não necessariamente impedirá você de ter satisfação na vida. Existe uma realidade objetiva, independente da nossa percepção dela, regida por leis naturais, da física, biologia e assim por diante. E uma dessas leis naturais é a entropia. Mas nós devemos ser gratos pela entropia. Se tudo fosse imutável no mundo físico, nada novo poderia surgir. Então, se você acabou de pintar sua casa e ela está toda bonita, nova, ela ficará assim por certo tempo, mas aos poucos ela vai mudar. E um dia você terá que pintar sua casa de novo. A entropia que faz com que uma casa ou qualquer objeto se deteriore e desapareça é a mesma entropia que possibilitou que essa casa surgisse em primeiro lugar. O mundo físico em si é como deveria ser. Não está certo nem errado. Nós ficamos perturbados principalmente por causa das nossas ideias sobre como a realidade deveria ser. E pode ser egocêntrico querer que o mundo fosse como você quer. Talvez você e eu concordemos que em certo aspecto seria melhor que fosse diferente, mas diferente como? Talvez você tenha uma ideia e eu tenha outra. Então, por que o mundo deveria ser diferente, mas diferente como você quer e não como eu ou outra pessoa quer? Então, isso é bem egocêntrico. Até o mundo humano é assim, é como é, como consequência inevitável de como as pessoas são. Para o mundo ser melhor, as pessoas teriam que ser melhores. Para o mundo ser melhor hoje, as pessoas teriam que ter sido melhores ontem. E para ser melhor amanhã, as pessoas terão que ser melhores daqui em diante. Mas é como é, dentro dos limites naturais e dentro das escolhas que as pessoas fazem. É a lei de causa e efeito. Toda ação tem consequências. Muitos têm dificuldade para ter uma atitude razoável, equilibrada, lógica, empírica, pragmática. Ou seja, ou as pessoas exigem que tudo seja como querem, ou pensam que nada podem ou devem fazer. Mas existe um meio termo, uma posição mais equilibrada, mais razoável. Por exemplo, a chuva é natural. Ela ocorre quando há causas e condições para que a chuva ocorra. Mas isso não significa que não podemos ou não devemos tomar medidas práticas para nos proteger da chuva e para tirar proveito dela. E, em grande medida, o mesmo vale para as situações que envolvem pessoas. Não podemos controlar totalmente as outras pessoas, mas podemos tomar várias medidas preventivas e corretivas dentro do possível. Nós podemos agir. Não podemos controlar tudo, mas podemos agir. Porque nós também fazemos parte da realidade como agentes, com algum poder de ação, que é menor que 100%, mas é maior do que zero. Então, não se deixe levar por seus pensamentos. Não se preocupe demais com eles. Seus pensamentos, nesse aspecto, nesse sentido posto aqui, estão errados. Quando nós temos um problema, queremos uma solução imediata e definitiva. Mas, em geral, não existe uma única ação correta, predefinida, que devemos tomar, que vai resolver tudo. Depende de vários fatores. Do seu perfil, do seu contexto, dos seus objetivos. Se envolve outras pessoas, também depende do perfil, contexto e objetivo dessas pessoas. E assim por diante. Sempre existem limites, sempre existem parâmetros, sempre existem contingências. Que limitam aquilo que nós podemos fazer. Mas sempre há algo que podemos fazer. Externamente, de positivo, de construtivo. E também, principalmente, internamente. Em muitos problemas, o começo da solução não está fora de você para ser descoberta externamente. Em certos problemas, a solução começa dentro de você. A solução interior é você saber se posicionar internamente de forma adequada perante os fatos. Tendo resolvido dentro de si, resolver externamente e exteriormente se torna mais fácil, relativamente mais fácil. Aceitando a realidade, como a realidade é e como ela funciona, torna possível sermos mais eficientes e fazermos alguma mudança nela. Dentro do possível. Então, diferencie. Primeiro, o que depende só de você. Daquilo que depende em parte de você e em parte dos outros. E daquilo que está totalmente fora do poder de controle. Seu ou de outras pessoas. E haja de acordo. Se depende só de você, você tem que fazer certos tipos de ações. Se depende em parte de você e em parte dos outros, você tem que fazer outros tipos de ações. E não exclui o do primeiro tipo. E se algo está totalmente fora do nosso poder de controle, E isso requer outras ações que também começam dentro de você. Sempre podemos agir para minimizar, para prevenir ou para corrigir problemas, pelo menos em parte. Nós temos muitas superstições sobre como a vida é, como deveria ser, como ela funciona. Ficamos andando em círculos viciosos, tentando encaixar peças incompatíveis e o conjunto não funciona direito, ou não funciona por muito tempo. Aí voltamos na estaca zero, ou voltamos a ter problemas que são recorrentes. Muitos buscam bons objetivos e boas causas, o que é elogiavo em si mesmo. Mas o problema é que muitas pessoas buscam esses bons objetivos e boas causas de forma obsessiva, dolorosa, fixada em uma meta ou em um método. Eu tenho que conseguir isso de tal forma, em tal medida e assim por diante. Essa obsessão acaba transformando a virtude em vício, prejudicando em vez de ajudar, especialmente enquanto alguém ameaça o seu ideal. Então ficamos perturbados e podemos reagir de formas inadequadas, causando mais problemas, ou reduzindo a nossa eficiência e nosso bem-estar. Quem vive em conflito com a realidade, com como a realidade funciona, com como a realidade é, não consegue desenvolver as qualidades necessárias para sair desses círculos viciosos. Precisamos aceitar a realidade para mudá-la dentro do possível. E lembrando que razoabilidade é a junção de três habilidades ou atitudes. Lógica, empirismo e pragmatismo. Se todas as pessoas conhecessem e aplicassem certos princípios, conhecidos há milênios, o mundo seria melhor para todos. Isso dificilmente vai acontecer, mas poderia acontecer em alguma medida. Porém, mesmo que todos fossem plenamente sábios e bondosos, virtuosos, desenvolvessem seu potencial, sua razoabilidade e assim por diante. Ainda assim, tudo seria transitório, utável, cíclico. Muitos problemas seriam evitados, seriam corrigidos, mas ainda assim haveria alguma dificuldade, algum sofrimento. A realidade é, sempre foi e sempre será fundamentalmente imperfeita, porque o ser humano é intrinisticamente imperfeito. Então, não busque utopias. Cuidado com o perfeccionismo, cuidado com a superconfiança, cuidado com as suas expectativas. Buscar utopias apenas piora a situação. Aceite como a realidade é e como a realidade funciona, inclusive com os seus limites atuais e com os limites que são definitivos, são vários tipos de limites. Se você aceitar como a realidade é e como ela funciona, paradoxalmente, os resultados renderão a serem melhores do que se você buscar ou exigir uma utopia. Talvez você tenha passado ou esteja passando por uma grande mudança, que pode ser para melhor, ou pode ser para pior, ou pode ser ambígua, mas de qualquer forma pode ser estressante. Tendo passado ou estando passando por uma experiência de quebra, de mudança, ou seja o que for, temos que escolher o que vamos preservar na nossa forma de pensar e agir e o que vamos mudar nessa forma de pensar e agir. Se você aprender a parar de se agredir ou de se cobrar demais, mas também fazer certas mudanças necessárias, descobrirá que a nossa mente já é bastante pacífica naturalmente. Os animais selvagens vivem atentos, mas de forma tranquila. O ser humano também é um animal, também é um ser biológico, mas ele vive perturbado ou descuidado. Tem dificuldade de parecer atento e tranquilo ao mesmo tempo, como os animais selvagens, porque nós usamos nossa inteligência de formas inadequadas. Nós usamos nossa inteligência contra nós mesmos, mas podemos aprender, termos mais bom senso e agir de forma mais adequada daqui em diante. O processo não é tanto construir algo novo, mas arrumar algo já existente. Aliás, um cuidado a tomar é justamente não limpar ou consertar demais, e acabar destruindo ou mudando aquilo que não deve, ou ir além do ponto adequado. Nós já temos uma base humana naturalmente serena. Basta parar de agredir nós mesmos com tolices, que é o mau uso da inteligência, e obsessões, que é aquele desejo que seja assim e uma compreensão errada da realidade e como ela funciona, que nós vamos ter uma melhora, naturalmente e automaticamente. Muitas vezes não sabemos o que fazer, mas com frequência, o mais importante, a questão principal, é justamente o que devemos deixar de fazer. E um dos pontos a compreender e aceitar é justamente a entropia, a mudança, a ciclagem ou reciclagem da vida. Parar de ter expectativas de que algo é ou será permanente, seja agradável ou desagradável. Músicas e obras de ficção falam de amor e felicidade eternos, baseado em algo que vai acontecer, e essa nova situação será imutável, então nessa base teremos uma felicidade, um amor eterno, que nunca vai mudar, nunca vai ter alterações. As pessoas gostam desse tipo de música, de ficção, porque rejeitam o fato de que tudo é transitório. Então, mesmo que algo continue bom, tem mudanças, então não é exatamente como no começo. Pode continuar sendo bom, mas é bom de uma outra forma, tem várias etapas e tem várias mudanças. As pessoas recusam-se a enxergar o que está diariamente diante delas, ou seja, que tudo muda, tudo é transitório, tudo é cíclico. Uma das cegueiras cognitivas é a expectativa de que, primeiro, aquilo que desejamos aconteça e dure para sempre. E segundo, que aquilo que não queremos não aconteça ou desapareça. E terceiro, a expectativa de que a nossa felicidade decorrerá fundamentalmente disso, dessa situação externa, que vai propiciar aquilo que é agradável que queremos e não vai dar aquilo que não queremos, então assim seremos felizes para sempre. Mas, no máximo, essas situações, se ocorrerem, que também não será para sempre, vamos nos habituar e voltar a nos sentir como antes, de acordo com nossos antigos padrões de pensamento e sentimento. O nosso bem-estar subjetivo depende primariamente da nossa forma de pensar e agir. Então, se queremos usufruir um bem-estar paz mental, temos que observar e aprimorar esse padrão fundamental que sempre continua com a gente, dessa forma de pensar e agir. Às vezes, o mar e o vento estão mais tranquilos. E às vezes, o mar e o vento estão mais agitados. O que afeta a ação de quem quer navegar, pescar, surfar, nadar ou fazer outra atividade. Isso pode frustrar algumas pessoas. Não tente impedir as ondas de surgirem. Não tente produzir ondas. O próprio mar, o próprio vento, produz ondas de acordo com a situação, havendo causas e condições. Em vez de tentar criar ou impedir as ondas, usufrua ou não o mar como ele se apresenta no momento. Sempre aceitando a realidade atual e cuidando da sua forma de pensar e agir. Diferenciando o que depende só de você, o que depende de você e parte dos outros, o que está falando do nosso poder de ação. E agindo de acordo com isso, de acordo com princípios e de acordo com seus objetivos. Aplicando isso, nós encontraremos uma paz mental e seremos mais eficientes dentro do possível. Meu nome é Emerson Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você gostou do vídeo, dê joinha. Coloque um comentário aqui para me ajudar, nem que seja apenas um ok. Se você gosta de vídeos de orientação pessoal e profissional, inscreva-se no canal e acione o sininho para acompanhar os próximos. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se. Pense e Haja. Pense e Haja.